Na valente terra nordestina Em 7 de julho de 1897, em Vila Bela, atual Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, nasceu o terceiro dos nove filhos de Maria Lopes e José Ferreira da Silva. Foi batizado com o nome de Virgulino Ferreira da Silva. O parto se deu na própria casa da pequena fazenda do pai, chamada Passagem das Pedras. Dela, José Ferreira tirava apenas o suficiente para sobreviver, plantando algumas roças, criando uns poucos bois, carneiros e cabras, e transportando cargas em carro de boi. O pai não era tão pobre que não pudesse pagar um professor para dar algumas lições ao filho. Virgulino aprendeu a ler, escrever e fazer contas. Não frequentou a escola. Para se preparar para uma vida de pequeno fazendeiro, como o pai, o que mais precisava era aprender as tarefas da fazenda. Desde cedo, o menino ajudou a sustentar a família, como era o costume do sertão. Antônio, o irmão mais velho, cuidava das plantações. Levino, o segundo, ajudava o pai a fazer transportes de cargas, aumentando a renda do grupo. Virgulino se preocupava do pastoreio. Segundo consta, aos 12 anos, tornou-se vaqueiro hábil, como tantos meninos do sertão, entre os quais os outros seis irmãos que veio a ter. Cuidava também de consertar e fabricar artefatos de couro, cabrestos, arreios, celas e toda a vestimenta do vaqueiro nordestino. Relatos de contemporâneo da família Ferreira, colhidos por pesquisadores, confirmam que Virgulino teve uma infância igual a de todos os outros garotos da região. Deve ter ouvido os cantadores das feiras contando histórias de cangaço e brincando de cangaceiro e polícia, versão local do conhecido mocinho e bandido ou polícia e ladrão. Quando cresceu, passou a participar dos divertimentos dos adultos. Na vaquejada, uma mistura de festa e rodeio típica da região, ficou famoso por ser um bom cavaleiro. Também tocava sanfona, um dos instrumentos mais característicos da música popular do sertão nordestino. Com a personalidade profundamente marcada pela cultura da região em que se criou, Virgulino era orgulhoso, valente e atento às questões de honra e de família, sempre de maneira arrebatada e violenta, com que elas se colocam ainda hoje no interior do Nordeste. Qualquer ofensa, mesmo pequena, exige revida imediata, frequentemente sangrento. Foram questões de honra e família que o conduziram aos primeiros crimes. Invasão de propriedade e roubo de gado eram o pretexto frequente para sangrentas brigas no sertão. Em propriedades rurais, com os limites mal definidos, nem sempre cercados, o gado de um dos donos se espalhava pelo parque do outro. O dono da propriedade, invadida, às vezes não tolerava o fato e tomava algumas risas alheias como indenização. O outro procurava vingar-se e a briga continuava até que uma das partes conseguisse, à força, fazer valer seu ponto de vista. Intrigas e rixas desse tipo foram o estupim que levaram Virgulino e seus irmãos ao cangaço. Segundo a família Ferreira, um morador da fazenda vizinha sua, de propriedade de José Saturnino, teria invadido suas terras e se apropriado de algumas cabeças de seu gado. Virgulino e Livino deram queixo à polícia e foram com um soldado à casa do acusado. Acusou os Ferreiras do mesmo crime e os expulsou de suas terras. A confusão estava armada. Em dezembro de 1916, Virgulino e Livino entraram nos campos do vizinho e foram expulsos pelos vaqueiros de Saturnino. Mas voltaram no dia seguinte, armados e acompanhados de Antônio, o irmão mais velho. Não houve como evitar o tiroteio, que acabou com Antônio ferido na coxa. José Ferreira, o pai, um homem pacato, procurou os coronéis mais importantes da região para que atuassem como juízes da disputa. A decisão favoreceu Saturnino, que tinha mais prestígio entre os poderosos do lugar. Os Ferreiras foram obrigados a vender a fazenda e mudasse para outra que compraram próximo à Vila de Nazaré, não muito longe de Vila Bela. Saturnino comprometeu-se a ficar longe do lugar. Fez-se a trégua, mas alguns meses mais tarde, Saturnino descumpriu o trato. Seguiram-se novos tiroteios entre os grupos de Saturnino e de Ferreira. A partir daí, os filhos de José Ferreira passaram a andar sempre armados, já usando as vestimentas características dos cangaceiros. Chapéu de abas largas Roupas de couro muito enfeitadas, punhais e armas de fogo na cintura e a tiracolo. Essa atitude desrespeitava os costumes amplamente aceitos no sertão. As pessoas tinham que andar desarmadas nas ruas e praças dos vilarejos e cidades. Os Ferreiras passaram a ser mal vistos e hostilizados. Nesse meio tempo, o bando de Sr. Pereira, o cangaceiro mais famoso da época, atacou Nazaré. Segundo testemunhas, Virgulino e Antônio Levino estavam com os cangaceiros. Em represália, os Ferreiras foram atacados pela polícia e pelos habitantes da cidade. Levino foi preso. Em troca da liberdade, a família devia ir embora da região. A mudança deve ter ocorrido por volta de 1920. Os Ferreiras se estabeleceram em Água Branca, no estado vizinho de Alagoas. Eram agora mais pobres, pois tinham perdido quase todo o gado. Além disso, os filhos de José chegaram acompanhados da fama de bandidos. Alguns meses depois, chegou à cidade a notícia de um ataque à fazenda de José Saturnino. Dizia-se que Virgulino era um dos atacantes. Água Branca não era distante das terras de Saturnino e a acusação parecia procedente. O quarto filho de José Ferreira, João, foi preso. Revoltado, Virgulino mandou um ultimato ao chefe da polícia local. Se o irmão não fosse solto, juntaria um bando e tocaria fogo na cidade. O policial quis evitar o confronto e soltou João Ferreira, mas a família de Virgulino sabia que já não estava segura em Água Branca. José Ferreira ordenou os três filhos mais velhos que fugissem para longe. A Caatinga desabitada ou as fazendas de parentes e amigos eram o refúgio costumeiro de quem cometia um crime. José, sua mulher e o filho João, por sua vez, iriam para a casa de um amigo, num sítio chamado Engenho. Aduentada, a mulher de José Ferreira piorou com a viagem e morreu. Virgulino levava vida de refugiado, fora da lei e com um grupo de homens tinha decidido se vingar das afrontas à família, atacando localidades onde se encontravam seus inimigos. Nessa época, ele já era conhecido como Lampião. Conta-se que, num tiroteio noturno contra a polícia, ele deu tantos tiros seguidos que o cano de sua espingarda iluminou à noite, como se fosse a luz de um Lampião. Daí lhe veio o apelido. Música Amém. Amém.